Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho! Ô, amontinha! Ô, amontinha, você tá me lendo? Não, eu tô aqui só pensando no que vai ter pro almoço. O que será que a mamãe plantou de bom? Ô, amontinha, você sabe que hoje não tem almoço aqui? Por quê? O que que aconteceu? A mamãe falou que é pra gente ir no restaurante. No restaurante? E lotar a pancha lá? É, popopop, agora no xixi é pra lotar a pancha, né? O que que você acha aí, criança? Você acha que eu vou poder lotar a minha pancha lá no restaurante? Eu acho que é só pra comer um pouquinho, amontinha. Não, não, acho que é pra lotar a pancha. Ei, você aí, você por lá que a minha criança é? Quê? Você não me conhece? Só é minha criança quem se inscreve no nosso canal. Então já se inscreve e ativa o sininho. Mas, Luísa, pra ir no restaurante tem que ter dinheiro. Sim, é verdade. A mamãe deu um dinheirinho pra gente. Olha aqui, amontinha, esse dinheirinho pra gente ir no restaurante. Bem, xixi, assim eu vou correndo pro restaurante. Ei, correndo eu vou demorar muito pra cegar. E pode cegar a gente lá e comer a comida toda. Eu acho que eu vou de ombos. É, mas de ombos eu acho que não vai dar porque vai ter muita gente no ombro. E se estiver cheio, lotando... Ah, já sei, eu vou com a minha motoca. Vem, Luísa, anda logo, Luísa. Ai, amontinha, eu não sei andar de motoca. Senta aí, minha bestada. Cegando, tô cegando. A gente tá cegando, Luísa, anda no restaurante. Ai, até que foi bom andar de motinha. Não falei pra você, Luísa? Eu sou uma pilota maravilhosa. Como será que é o nome desse restaurante? Que ancha, me ajuda a ler ali. É um dano xerê de leito. O que que tá escrito ali? Quê? Quê? Hã? Entolante, coma muito? Me dei bem. Boa tarde, meninas. No que que eu posso ajudar vocês? Hum, a Moana. Todo mundo acha que eu sou a Moana. Porque eu sou parecida com ela. Mas eu não sou a Moana, eu sou a Joana. Hum, então tá, né? Que a gente desfaxar, vamos cair aí na brincadeira. Então, dona Joana, nós viemos aqui hoje pra comer. É, eu imagino, porque aqui é um restaurante. Pode se sentar naquela mesinha ali. Hum, já tô gostando. Já tem até umas coisinhas ali pra gente comer. Meninas, eu serei a sua garçonete no dia de hoje. Ali nós já temos alguns macarrons. E vocês já podem comer para abrir o apetite. Abrir o apetite muito me interessa. E será que aqui tem macarronzinho? Nós temos um cardápio muito grande. Você pode escolher o que quiser. É, Luiz, aqui eu falo que eu faço à vontade. Então, pra começar, o que vocês vão querer? Eu vou querer um suquinho e um macarrão daquele ali. Um suquinho de kiwi pra você. Eu também quero, eu também quero um suco de kiwi. E um pouco pra você também. Ô, Dona Joana, agora nós queremos bala. Bala? Mas aqui não tem bala. Ali tá escrito que é pra comer muito, então eu quero bala. Ai, meu Deus, o que eu não faço pra deixar o cliente satisfeito? Vamos lá, lota aqui meu pato de bala. Prontinho, prontinho. Agora é sua vez, senhorita. Só sobrou um pouquinho. Acabou. Ei, senhorita, Joana, eu tô pesquisando dos seus serviços. O que foi? O que aconteceu? Eu tô pesquisando de mais comida. Mais comida? Mas você já comeu muito. Traz pra mim toda a comida que você tiver na cojinha. Ai, meu Deus, que dia. Eu trouxe pra vocês um macarrão de espinafre, vocês gostam? É calo que a gente gosta, Joana. Manda pra cá. Ai, eu vou enlouquecer. Já acabou toda a comida da dispensa. Hum, que mau com o vinho de lixo. Mas eu já tô com a barriguinha cheia, amandinha. Já? Você já anotou seus estômagos? O meu tá vazio ainda. Ei, dona Joana. Mas o que foi que está acontecendo aqui? Eu pesquiso demais, papá. Mas você já comeu tudo que tinha. Mas ali tá escrito, coma muito. Mas você já comeu um montão. Meu Deus, socorro! Agora vê, xipode, que ancha. Tá escrito ali, coma muito. Você acha, xin, que eu devo comer mais? Quer ver aqui pra mim, xabê? Ah, enquanto isso, eu acho que eu vou levar uma marmitinha. Já que me expulsaram do restaurante, eu vou levar aqui minha bolchinha. Só umas coisinhas básicas que chovaram do almoço. Ei, mas de você, não vai rapando fora não, hein? Pode ir dando nosso like, porque senão você nunca mais vai receber os nossos vídeos. Um beijo! Ai, que estômago lotado. E até o próximo vídeo! Hum! Hum!